Olá! Vocês sabiam que apenas uma colher de sopa de vinagre de maçã antes de uma refeição pode reduzir os níveis de glicose ou melhor dizendo o pico de glicose no sangue em até 30%? Na prática isso significa que o vinagre de maçã pode ajudar a prevenir e a controlar o diabetes, melhorando problemas como resistência à insulina e inflamação crônica, o que ajuda infinitamente a proteger o coração e os vasos sanguíneos, contribuindo para uma vida mais longa. Ao controlar esses níveis de açúcar no sangue, você também consegue controlar melhor a fome, evitar os ataques de compulsão alimentar, ajudando no processo de emagrecimento e manutenção de um peso saudável. Com a glicemia controlada, você evita também aquelas oscilações bruscas de energia que muitas vezes resultam em cansaço, dificuldade de concentração durante o dia. Mas infelizmente muitas pessoas estão usando o vinagre de maçã de forma errada. Há muitos vídeos e informações por aí e às vezes as pessoas acabam se confundindo. Então eu vou explicar da forma mais simples possível para que vocês entendam quais são esses erros, ok? O primeiro erro que muitas pessoas cometem ao usar o vinagre de maçã é não optar por um produto de boa qualidade. Claro, qualquer vinagre de maçã pode oferecer alguns benefícios, especialmente devido ao ácido acético que é o responsável pela redução da glicemia. No entanto, um vinagre de maçã de alta qualidade, como é o caso de um orgânico não pasteurizado e não filtrado, oferece muito mais vantagens. Esse tipo de vinagre mantém uma fina teia de resíduos flutuantes conhecida como mãe, que indica a presença de propriedades naturais intactas. Essas partículas não filtradas das maçãs incluem bactérias benéficas conhecidas como pós-bióticos, que são excelentes para a manutenção da saúde intestinal, melhorando a biodiversidade do nosso microbioma intestinal. Também contém enzimas e fibras essenciais, que são fundamentais para a saúde gastrointestinal. E com esses benefícios extras, você vai promover uma digestão melhor, uma absorção mais eficiente de nutrientes. Por outro lado, o vinagre de maçã comum, que é pasteurizado e filtrado, geralmente não possui essas características. Esse tipo de vinagre é encontrado em embalagens de plástico e ao manipulá-lo, você percebe que ele é totalmente sem resíduos. A pasteurização e a filtragem remove muitas das características das propriedades benéficas, reduzindo a quantidade de enzimas e bactérias benéficas. Para garantir todos esses benefícios, é ideal escolher um vinagre de maçã orgânico não pasteurizado e não filtrado. Algumas marcas que eu recomendo são Senhor Vicino, São Francisco, Fazenda São Roque, Bragui e o italiano La Pastina. Sempre procure a versão orgânica desses vinagres, pois eles oferecem muito mais vantagens para a saúde. O segundo erro comum ao consumir vinagre de maçã é que eu já ouvi bastante no consultório, é o consumo excessivo. Muitas vezes as pessoas começam a tomar uma colher de sopa por dia, sentem-se bem e depois pensam. Bom, eu vou incluir mais vezes ao longo do dia. Apesar do vinagre de maçã conter potássio naturalmente, se você consumir vinagre em excesso, pode causar sintomas adversos como diminuição dos níveis de potássio no sangue. Por isso, você não pode exagerar no consumo de vinagre de maçã. A quantidade ideal é de uma a duas colheres de sopa por dia para a maioria das pessoas e no máximo quatro colheres de sopa por dia. É importante começar devagar com uma colher de chá diluída em um copo de água e aumentar gradativamente até atingir a quantidade recomendada. Além disso, o consumo excessivo de vinagre de maçã pode sim interagir negativamente com certos medicamentos. Por exemplo, se você toma diuréticos que podem causar perda de potássio, a combinação com o vinagre de maçã em excesso pode potencializar essa perda de mineral potássio levando a problemas sérios. Portanto, é bem importante conversar com seu médico antes de adicionar vinagre de maçã à sua rotina diária, especialmente se você estiver tomando qualquer medicamento que afeta os níveis de potássio no sangue. Outro problema do consumo excessivo de vinagre de maçã é a irritação gástrica, que pode causar dor de estômago e azia. Existe ainda um problema mais raro, mais grave, que é a acidose metabólica causada pela acidez do vinagre de maçã. Isso ocorre quando o pH do sangue muda devido ao consumo excessivo de vinagre em um curto período de tempo. Isso pode ser fatal. Por exemplo, consumir meia garrafa de vinagre de maçã de uma vez pode colocar você em risco. O terceiro erro ao consumir vinagre de maçã é tomá-lo no horário errado e consequentemente não obter o benefício desejado. Por exemplo, se você consumir vinagre de maçã em jejum pela manhã, logo ao acordar após um jejum de, por exemplo, 16 horas, isso pode auxiliar na queima de gordura no emagrecimento. Não estou dizendo que ele fará milagre sozinho, mas quando combinado com o jejum, o efeito pode ser potencializado. Consumir vinagre de maçã em jejum engana o corpo, fazendo pensar que está em um déficit calórico mais profundo do que realmente está, aumentando assim a lipólise e a queima de gordura. Isso provoca mudanças na forma como as mitocôndrias funcionam, encorajando o corpo a usar mais gordura como fonte de energia. Esse processo pode ajudar na queima de gordura visceral, aquela gordura perigosa dentro do abdômen que está associado a doenças graves como a síndrome metabólica e doenças cardíacas. Além disso, tomar vinagre de maçã em jejum pode ajudar a evitar quedas de energia durante o dia e aumentar a sensação de saciedade na primeira refeição. Outro benefício de consumir vinagre de maçã pela manhã é o impulso que ele dá ao sistema digestório, funcionando como uma espécie de detox. A maçã, matéria-prima do vinagre, é rica em vitina, uma fibra solúvel especial que atua como um suave laxante natural, ajudando na saúde intestinal e combatendo problemas como o intestino preso. Já consumir vinagre de maçã nas refeições, logo quando você se senta para comer, pode ter um impacto muito positivo no controle da glicemia. O ácido acético do vinagre afeta as enzimas que decompõem os carboidratos e o açúcar, resultando em uma liberação mais lenta de glicose no sangue, o que é extremamente benéfico para quem tem diabetes, resistência à insulina ou está tentando evitar picos de açúcar no sangue. Sabemos que esses picos são perigosos, levando a condições como pré-diabetes e resistência à insulina, que podem resultar em doenças graves como doenças cardiovasculares, metabólicas e até câncer. Portanto, controlar esses picos usando vinagre de maçã pode ser uma excelente estratégia. Além disso, muitos que sofrem de doenças como refluxo ácido, que trazem desconforto devido ao ácido do estômago, voltando, levando à tosse, azia e queimação, podem também se beneficiar. Ao contrário do que muitos pensam, o refluxo ácido muitas vezes é causado pela falta de acidez no estômago e não pelo excesso. Se esse fosse o caso, tomar vinagre de maçã junto às refeições pode equilibrar a acidez e evitar os sintomas de refluxo. O vinagre de maçã, maçã sendo um ácido, ajuda na digestão de proteínas e outros alimentos, melhorando a digestão como um todo. Agora, pessoal, tomar vinagre de maçã antes de dormir tem benefícios que se assemelham aos já mencionados, mas também oferece um benefício específico, um benefício para quem acorda no meio da noite sem motivo aparente. Se você acorda entre duas e seis da manhã e depois não consegue voltar a dormir, isso pode estar relacionado aos níveis de açúcar no sangue. Idealmente, todos nós deveríamos acordar pela manhã com a glicemia em níveis saudáveis, mas para algumas pessoas isso não é a realidade. Quando há resistência à insulina ou uma tendência ao diabetes, o fígado pode produzir glicose extra durante a noite. É aqui onde entra o vinagre de maçã ajudando a evitar essa produção excessiva de glicose pelo fígado durante a noite. Além disso, o vinagre de maçã também contribui para a regulação da secreção de insulina, portanto, para quem tem flutuações nos níveis de glicose, seja alta ou baixa, o consumo regular de vinagre de maçã pode ser muito benéfico. Nesse caso, a minha sugestão é misturar uma colher de sopa de vinagre de maçã em um copo cheio de água e tomar essa mistura à noite um pouco antes de dormir. Lembre-se também de que o vinagre de maçã não substitui qualquer medicação que você esteja tomando. Fica ligado! Outras dicas importantes que também podem ser erros comuns, algumas pessoas podem não tolerar o vinagre por conta de algumas substâncias presentes nele que causam sensibilidade, como é o caso do salicilato, que também está presente na aspirina e pode causar reações respiratórias na pele. Outra substância é a estamina, já que o vinagre é um produto fermentado, ele pode ter grandes quantidades de estamina. E pessoas sensíveis à estamina podem ter sintomas de alterações intestinais, coceira na pele, espirros e obstrução nasal após consumir vinagre. Pessoas com doença renal crônica devem ter cautela. Se você tem problemas com úlcera estomacal ou gastrite erosiva, não use vinagre de maçã, a menos que seu médico tenha avaliado e liberado, aprovado o uso. É sempre importante conversar com seu médico antes de introduzir o vinagre de maçã na sua rotina, especialmente se você estiver tomando medicamentos para diabetes ou qualquer outra condição de saúde. Muito obrigado pela sua atenção, um grande abraço, um beijo no seu coração, você é fera!